Boa tarde Juliana, olha só, a criança que foi atropelada na última terça-feira aqui na cidade de Arapiraca continua internada na UTI do Hospital de Emergência do Agreste e seu estado de saúde ainda é considerado grave, porém já está se recuperando. Ele acordou, reconheceu os pais e o seu pai inclusive postou no seu perfil pessoal no Facebook um agradecimento pelas orações ao seu filho. Até o momento ainda não se sabe o que aconteceu com o motorista responsável por este acidente. Nós estamos em contato constante com a delegacia de acidente daqui da cidade de Arapiraca e voltamos a qualquer momento com informações sobre esse caso. E uma família está desesperada à procura de um homem que fugiu na última segunda-feira de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos na cidade de Anadia. Cristiano Pereira da Silva começou o tratamento contra o alcoolismo no último domingo e fugiu da clínica após sofrer uma crise emocional. Ele deixou a clínica na hora em que os funcionários serviam o café da manhã. A família está aflita e preocupada porque Cristiano sofre de problemas psiquiátricos e não reconhece nenhum parente. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele deve entrar em contato através do Disque Denúncia 181. E uma mulher identificada como Zélia Rosendo dos Santos, de 47 anos, morreu hoje pela manhã aqui na cidade de Arapiraca após sofrer um infarto no quintal da casa onde mora, na zona rural daqui do município. As primeiras informações que chegaram à nossa equipe de reportagem apontavam para um choque elétrico, mas segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ela sofreu um mau súbito. Zélia estava no quintal da casa quando se encostou em um cercado onde ela criava porcos. Em seguida caiu no chão, já morta. Uma guarnição do terceiro BPM e outra do sétimo grupamento dos bombeiros estiveram no local e acionaram uma equipe do Instituto Médico Legal. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.